O Senhor se fez o meu auxílio O Senhor se fez o meu auxílio Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes E não deixastes de mim meus inimigos O Senhor se fez o meu auxílio Senhor, clamei por vós pedindo ajuda E vós, meu Deus, me devolvestes a saúde O Senhor se fez o meu auxílio Por vós, ó meu Senhor, agora eu clamo E cloro a piedade do meu Deus O Senhor se fez o meu auxílio O Senhor se fez o meu auxílio